Eu só queria dizer para vocês que a chegada desse décimo avião aqui no Brasil é o coroamento de um trabalho muito sério que a gente deve a muita gente que trabalha no governo, deve a aeronáutica brasileira, deve sobretudo ao ministro das Relações Exteriores, que fez um trabalho excepcional, sobretudo quando assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU, o Mauro teve um papel extraordinário. E a todos os companheiros que estão aqui, o comandante da aeronáutica, o nosso comandante da marinha, o nosso ministro dos direitos humanos, o Celso Amorim, o Flávio Dino, o nosso companheiro Márcio, nosso companheiro ministro Mauro, nossa ministra da saúde, a Janja, ao Paulo Pimenta, que ligava todo dia. E eu, antes de dizer algumas palavras, eu queria... Eu mandei chamar o Rassan aqui, porque o Rassan, ele mora em São Paulo, ele foi a um casamento da irmã na faixa de Gaza e, depois de três dias que ele estava lá, depois do casamento, aconteceu os ataques e ele, então, ficou preso. Eu tive a oportunidade de falar por telefone com ele uma vez e prometi para ele que a gente ia fazer todo o esforço possível para trazer todas as pessoas que quisessem vir para o Brasil. E antes de eu falar, eu queria que o Rassan pudesse dar uma palavrinha. Como é que você está se sentindo ao retornar ao solo brasileiro? Boa noite, gente. Queria, a primeira coisa, agradecer ao presidente, governo federal, Força Área, Imaraty, todos vocês pela essa força, apoio. A gente ficou lá 37 dias, muito sofrimento. Às vezes, a gente já está com a fome, com a sede. Queria também agradecer ao embaixado do Brasil, na Ramallah, eles deram bastante suporte para nós, alimentação, recursos para a gente comprar comida. Queria também agradecer ao presidente, tinha falado com ele mais de 10 minutos quando eu estava lá. O que está acontecendo lá? Na verdade, um massacre difícil para todos vocês entenderem o que a gente passa lá. As bombas caem de todo lado. As minhas filhas ficaram muito chocantes lá, muito tristes. Primeira semana, segunda semana, a gente começou a ficar mentindo. A gente falava que esses ataques são bombas, explosão da Vestas, universário. Mas a gente não conseguiu segurar há muito tempo. Quando eles começaram a entender o que está passando, às vezes, quando chega o avião militar israelense, elas fecham a janela para achar que, quando fecham a janela, elas sentem proteção. Mas, graças a Deus que a gente chegou aqui, e eu agradeço muito o governo federal e a presidente, e a todos vocês pelo trabalho, presidente. E eu gostaria muito também de ser trazido, nossos familiares, para cá. Você me disse que tinha a mãe e a irmã que queriam vir para cá. E eu falei para você que podia trazer, que a gente aqui, e tem até gente aqui no aeroporto para começar a trabalhar a legalização da entrada dela no Brasil. Sua mãe não veio, nem sua irmã. Só na segunda lista. Só na segunda lista. São duas listas. Aham. Mas elas não vieram porque não quiseram ou porque não deixaram? Não. Até agora, ela não veio porque não aprovação da segunda lista. Ah, tá bem. Então, Mauro, temos que continuar brigando pela aprovação da segunda lista. Tá? Sadam, bem-vindo ao Brasil, querido. Obrigado, presidente. Obrigado mesmo. Tem uma jovem, a Mel, ela pediu para falar. Ô, Mel, quantos anos você tem? Ela tem 18 anos. 18 anos. Você quer falar, querida? Eu quero falar, sim. Eu vou ter que tirar isso aqui. Deixa ela falar. Vou tirar aqui que eles estão na frente. São muito altas, né? Posso pular um pouquinho. Ela vai pular. Vai lá, presidente. Vai junto. Aí, querida. Vai lá. Vai lá. Fala seu nome. Fala quanto tempo você estava lá. Tá? Tá. Olá, gente. Olá, Brasil. Boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Char del Bannan. Eu tenho 18 anos. Eu sou brasileira e eu morava na faixa de Gaza por um ano e meio. Eu fui na faixa de Gaza porque eu estava morando aqui em São Paulo com a minha mãe, mas ela teve câncer e ela estava passando mal. Aí, a gente teria que voltar para Gaza para ela despedir da família dela lá. Infelizmente, ela faleceu quando chegamos lá. Quando começou a guerra, 7 de outubro, era um dia normal. Deveria ser um dia normal. Eu estava me preparando para ir para a faculdade de manhã. Aí, de repente, começou a cair as bombas. Começaram a bombardear todo lugar sem avisos. E a gente ficou assustada. Ela estava preparando para ir para a escola de manhã. A gente chegou a um ponto a pensar que não vamos mais conseguir sair de lá e vamos todos morrer e ninguém vai saber da gente. Mas, graças a Deus, graças ao governo brasileiro, graças ao presidente do Brasil, à Força Aérea, à Embaixada, a todos, a gente está aqui agora. Eu agradeço muito do fundo do meu coração. E todos nós que conseguimos chegar aqui hoje também agradecemos muito do fundo do coração a todos que ajudaram a gente a chegar aqui. Eu até agora não estou conseguindo acreditar que eu estou aqui. Eu estou viva ainda. Achei que eu ia morrer. Eu estou muito feliz. Estou muito amicinada por estar aqui. De verdade. Eu agradeço muito, presidente. Só que também, além de estar feliz, a gente também está preocupado ainda com nossos familiares que estão ainda na faixa de Gaza. Eu já perdi muitos familiares. Eu já perdi muitas amigas nessa guerra. Já estão mortos. Eu já perdi a minha casa. Foi destruída também. A maioria da gente que vieram com a gente também não tem mais casa. Então, a gente também, se queremos um dia voltar para lá, não podemos. Queria muito poder ajudar a retirar o resto dos nossos familiares de lá. Espero que a gente vai conseguir também. E é isso. A gente agradece. Obrigada, Brasil. Obrigada a todos. Olha, primeiro, um compromisso com você, com a sua família, que a gente vai tentar fazer todo o esforço que tiver ao alcance da diplomacia brasileira, para a gente tentar trazer todos os brasileiros que lá estão, sabe, que querem vir para o Brasil. Inclusive, alguns companheiros que tinham parente, eu pedi para trazer os parentes, mesmo que não fossem brasileiros, que a gente trataria de legalizar as pessoas aqui no Brasil. Mas nós vamos tentar. Ainda tem gente para trazer da Cisjordana. Tem mais gente na faixa de Gaza. O Rassan disse que tem uma segunda lista. Enquanto tiver lista e possibilidade de a gente tirar uma pessoa, menos que seja uma só pessoa na faixa de Gaza, a gente vai estar à disposição para a gente mandar buscar as pessoas. Nós não vamos deixar nenhum brasileiro ficar lá, porque o governo não vai cuidar. Nós vamos cuidar como se, sabe, se fossem, mesmo que seja, sabe, nascido lá, seja palestino de origem, mas para nós, a gente vai buscar, se os parentes estiverem aqui, pedir, a gente vai tentar trazer. Sabe, é um compromisso que nós fizemos. Eu queria até que vocês olhassem o nosso ministro Mauro, que foi presidente do Conselho da ONU. Foi um cara que conseguiu fazer uma nota, que foi aprovada por 12 presidentes de países, só não foi aprovada por dois que se abstiveram de votar e os Estados Unidos vetou a nota que era para criar um corredor humanitário e parar os ataques, sobretudo contra a criança. Nós vamos ficar com muito carinho e também ter a preocupação de ver como é que vocês vão ficar no Brasil. Você está fazendo faculdade, é preciso continuar estudando. Nós vamos ter que ajudar vocês a encontrar uma saída para continuar a vida de vocês aqui no Brasil, tá? Eu queria terminar de passar a palavra para o Mauro, que aos 78 anos de idade, eu já vi muita brutalidade, já vi muita violência, eu já vi muita irracionalidade, mas eu nunca vi, sabe, uma violência tão bruta, tão desumana contra inocentes. Porque se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, ao não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, ao não levar em conta que as mulheres não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças, já estão mais de 5 mil crianças, tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros. E depois a destruição de tudo que as pessoas levam décadas para construir uma casa, uma rua, um prédio, uma escola, um hospital. E depois uma simples bomba, detona aquilo, sem ninguém assumir responsabilidade, sabe, quem é que vai recuperar aquilo. Então, eu quero dizer para vocês que hoje é um dia de felicidade. De felicidade porque a gente está recebendo aqui, sabe, 32 famílias, 32 seres humanos que já viveram em paz, que sabem o que é a paz, que sabem o que é a harmonia e não precisavam viver no inferno que viveram durante esses últimos 37 dias. A gente vai tentar continuar brigando, a gente vai tentar continuar brigando pela paz. Eu hoje pedi ao Mauro que tentasse um telefonema com o presidente Xi Jinping da China, que é a China, que está presidindo o Conselho de Segurança da ONU nesse momento, para a gente tentar falar, para continuar o Conselho da ONU, cobrando dos outros presidentes um comportamento humanista, um comportamento, sabe, de afeto com crianças, com mulheres, com crianças de berço, com gente que está no hospital. Então, eu queria que vocês soubessem, Rassan, que a chegada de vocês aqui ainda não é todo o mundo, a chegada dos outros brasileiros que já vieram, porque já foram ao todo mais ou menos 1.400 pessoas, oito aviões de Tel Aviv, um avião da Cisjordânia e esse avião lá de casa, sabe, nós vamos continuar trabalhando para tentar trazer toda e qualquer pessoa que lá esteja, que lá esteja sofrendo e queira voltar para o Brasil. Portanto, a gente está alegre por vocês estarem aqui e estamos tristes por parte dos seres humanos que governam o mundo, que de humano não tem mais nada. Que de humano não tem mais nada, porque se alguém não tem dó de soltar uma bomba para matar gente no hospital, para matar recém-nascido e para matar criança, eu sinceramente não sei que ser humano nós estamos falando. Portanto, eu quero agradecer a Deus, agradecer ao trabalho feito pelos companheiros aqui do Brasil e agradecer a vocês de estarem vivos e de volta ao Brasil. Afinal de contas, vocês já conhecem São Paulo, vão votar para São Paulo e, se Deus quiser, vocês vão reconstruir a vida de vocês e um dia votar, morar em casa, se for o desejo de vocês quando os palestinos tiverem liberdade de construir o seu país como os judeus construíram dele. Que, sabe, que Deus abençoe vocês e boa sorte. E obrigado à imprensa, mas antes eu queria passar a palavra ao companheiro Mauro Vieira, que foi o nosso grande embaixador, o nosso grande diplomata, que fez muito, muito nesse momento difícil. Muito obrigado, boa noite a todos, obrigado, presidente Lula. É com grande satisfação que recebemos aqui hoje esse décimo voo que repatria brasileiros vindos desta veita de Gaza. É o primeiro voo de Gaza, mas já continuando um número total de dez voos, oito que vieram de Israel e um da Cisjordânia, transportando, portanto, todos os brasileiros e parentes de brasileiros que se encontravam na região em conflito desde o início dos ataques do dia 7 de outubro. O presidente Lula imediatamente me deu instruções para que começássemos um trabalho junto às autoridades locais para que fossem localizados os brasileiros e repatriados e, mais uma vez, registro a satisfação da chegada deste novo grupo. Vamos continuar trabalhando através das nossas embaixadas em Ramallah, em Tel Aviv e no Cairo para localizar outros brasileiros que estejam na região e que queiram também voltar. E da mesma forma que vamos continuar trabalhando no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde o Brasil ocupa uma vaga até dezembro deste ano, para que se possa encontrar uma solução diplomática negociada que crie um corredor humanitário, uma pausa humanitária de forma que possam sair os feridos, os reféns e também os nacionais de terceiros estados, não só os brasileiros, mas de outros estados, que estejam em Gaza e que manifestem o desejo de sair. Esse sucesso de hoje, o encerramento desta fase dessa operação de repatriação no dia de hoje é resultado de um esforço conjunto do governo do presidente Lula que envolveu o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Defesa com as Forças Armadas e também aqui no Brasil a Presidência da República, o Ministério da Justiça e, enfim, todos os órgãos que trabalham na recepção e no acolhimento dos brasileiros hoje regressados. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e bem-vindos aos que chegaram e que encontrem no Brasil a tranquilidade para continuar suas vidas. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, gente. Parabéns, José Lé.